sessão. E, para essa sessão, estou convidando a Patrícia Figueroa Spinelli, que é meninas do Museu de Astronomia e Ciências Afins, do MAST, que hoje vai estar capitaneando esse exército de adolescentes enlouquecidas que vão passar a noite no museu. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar agradecendo a sua oportunidade também de trazer o nosso projeto para esse evento tão importante. Todos nós estamos aqui porque consideramos a causa importante. E eu vou falar, então, sobre o projeto Meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins. E tem uma série de pessoas, de colegas que estão envolvidas, algumas aqui na Auditória, a Gabriela e a Cláudia, outras que já passaram. Então, só para falar rapidinho para vocês, porque nós estamos aqui no Observatório Nacional e o Museu de Astronomia está aqui do lado. Então, se vocês tiverem um tempo amanhã e quiserem visitar o Museu de Astronomia, o Prédio Histórico fica aqui ao lado. Ele é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, e pontinhos, pontinhos. E a gente desenvolve pesquisas nas áreas de museologia, História da Ciência, educação em ciências, também em espaços não formais. Então, a gente tem programas educativos, atividades de observação do céu, atividades aos fins de semana para o público, visita escolar. Então, estamos bastante ativos. E, se vocês quiserem visitar, amanhã tem a oportunidade, vai estar aberto o prédio. Então, nesses 20 minutos, eu vou falar, primeiramente, do Dia das Meninas no Museu. Vou falar do projeto Meninas no Museu, um pouco sobre a nossa pesquisa de avaliação sobre esse projeto. E vou contar um pouquinho para vocês também o que a gente vai fazer aqui hoje à noite. Acho que vocês conhecem essa pessoa aqui, né? Eu não vou falar da motivação, eu vou gastar mais tempo falando do projeto, porque essa audiência já é bastante sensível a esses dados, tá? Então, vou passar pelos dados brasileiros. Só queria mencionar, então, que o nosso projeto é um projeto que atua na questão de gênero na segregação horizontal. Ou seja, tentando fazer com que mais meninas se interessem pelas carreiras das ciências exatas, ciências da computação, tecnologias, engenharias, matemáticas e por aí vai. Então, o Dia das Meninas. O evento Dia das Meninas não é nenhuma novidade. Então, até talvez, assim, as pessoas que não são daqui do Brasil podem verificar se essa ação já não acontece nos seus países. Porque o Dia das Meninas, como uma tentativa de incentivar meninas a se interessarem por esse tipo de carreira, ele começou nos Estados Unidos ainda na década de 90, em que meninas eram convidadas para irem visitar o trabalho dos seus tios, seus pais que atuassem em empresas tecnológicas, em universidades. E aí tinha esse dia em que as meninas participavam desse tipo de ação. na Europa, ele chegou um pouco depois. Acho que foi no início dos anos 2000. E aí um dos grandes exemplos é o Dia das Meninas Alemão, o que acontece na Alemanha, em que milhões de meninas participam, se inscrevem no programa. Acho que é em torno de 250 mil meninas mais ou menos se inscrevem. E tem um retorno depois a essas empresas, dessas meninas que participaram do Dia das Meninas e depois pedem para fazer estágio nessas empresas em que visitaram. E aí o Dia das Meninas em museus se espalhou na Europa. Então, até tem um relatório que fala em diversos museus que também promovem o Dia das Meninas. E a gente se inspirou fortemente no Museu Húngaro de Ciência e Tecnologia, num artigo que foi publicado até nessa conferência do Simuzete que aconteceu aqui no Brasil. Então, nós temos promovido o Dia das Meninas desde 2015. São quatro edições. Nós aproveitamos o mês das mulheres. Em março, próximo ao dia 8 de março, nós promovemos o Dia das Meninas, em que temos uma série de atividades de astronomia, de física, ciências afins relacionadas com as nossas temáticas do Museu de Astronomia, mas também quando chamamos pesquisadoras para comporem uma mesa e conversarem com as participantes do evento. Aqui tem a nossa audiência nesses quatro anos, tanto de público que a gente programa, público escolar, escolas que convidamos, público que vem espontaneamente ao evento, e também o público virtual, que participa dos nossos debates através das transmissões. Aqui tem os cartazes do evento. Nós só não atendemos mais meninas porque o nosso auditório é pequeno. Então, a gente também está muito condicionado aos espaços do museu, que são salas todas muito pequenas. Porque não é por falta de procura. Normalmente, a gente faz inscrições e a gente recebe muito mais inscrições do que o nosso auditório comporta. Uma coisa interessante também é destacar que o nosso Dia das Meninas não é apenas para meninas. Como nós temos o público escolar, e também muitas vezes as meninas vêm ao museu acompanhada dos seus pais, ou do seu namorado, ou enfim, porque esse público de visitação espontânea ele é de todas as idades. Não necessariamente são crianças. Às vezes, tem meninas de seis anos que vêm no evento, mas a gente também pode ter alguém que está na graduação e que participa do evento. Então, a gente promove o Dia das Meninas fazendo uma homenagem para as mulheres e pensando nas meninas, mas a audiência é mista. Então, aqui tem algumas fotos da observação do sol, as pesquisadoras convidadas para o segundo Dia das Meninas. Aqui, uma atividade que foi feita, uma visita pelo prédio histórico, uma visita dramatizada. E as escolas participantes até agora, nossas escolas parceiras, foi a Escola Júlia Kubitschek e a Olavo Bilac. Mas, frente a isso, nós sentimos que muitas meninas participavam do Dia das Meninas e nos perguntavam se essa era a única ação que tínhamos, porque elas tinham vontade, na verdade, de uma ação mais continuada. Então, pensando em todas essas editais e vendo muitos projetos, a gente conheceu, acho que o primeiro, o Tem Menino no Circuito, como que eles funcionavam. Nós também pensamos em desenvolver um projeto continuado. E aí, claro, para um grupo menor de meninas, bem mais restrito, porque para fazer essas oficinas continuamente a gente precisa concentrar mais. Então, nós escrevemos o projeto Meninas no Museu. O objetivo do projeto Meninas no Museu era formar, trabalhar com um grupo de meninas de ensino médio ao longo de um ano e meio. Essas meninas receberam bolsa da FAPERJ, bolsa de pré-iniciação científica. E a gente tinha encontro quinzenal com essas meninas. Elas vinham e eram supervisionadas por mim, pela Sandra e pela Ana Paula, que também eram colegas lá do Museu de Astronomia. E a ideia era que, nesse tempo, a gente fizesse discussões muito parecidas com as que foram apresentadas aqui. Tanto discussões sobre gênero na ciência, como também oficinas práticas das áreas temáticas do museu, em que trabalhamos no museu. Mas também a nossa ideia era formar essas meninas para atuarem como mediadoras de museus e centros de ciência. E por que esse é o objetivo? Como todos os projetos aqui identificaram, é muito importante que as meninas, as jovens que estão interessadas, e mesmo aquelas que não estão interessadas, tenham acesso a modelos. É por isso que a maioria dos projetos que estão aqui, quem conduz o projeto são pesquisadoras pesquisadoras ou programadoras mulheres. Então, o que nós queríamos com as nossas meninas é que não só nós, as mulheres e as convidadas que vinham falar com elas, nós queríamos que elas fossem as comunicadoras da ciência. Então, como que nós fizemos? Ao longo de um ano e meio, elas foram tendo diversas palestras, oficinas, e também elas foram treinadas para atuarem na questão da divulgação da ciência e da mediação, como que se faz a mediação em museus de ciência. Então, o projeto compreendeu de três etapas. Seis primeiros meses, que foi de julho a dezembro de 2016, nós formamos as meninas através de diferentes capacitações, diferentes temáticas das ciências, depois as meninas passaram a atuar nas atividades que o Museu de Astronomia promove para o público aos fins de semana. Essa etapa foi de fevereiro a setembro. Concomitantemente, elas estavam elaborando experimentos para apresentarem na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em outubro de 2017. Além disso, nós criamos um blog onde as meninas, a cada encontro que nós tínhamos, elas próprias escreviam sobre as suas experiências, o que elas acharam do encontro e de outros temas também. O blog era bastante livre. E aí vocês vão ver, quem quiser acompanhar as etapas do projeto pelo olhar das meninas, é só entrar lá no blog, que é chamado Cientistas de Primeira Viagem, que foi como elas se auto-intitularam. Então, aqui tem as fotos das três atividades que elas desenvolveram para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós dividimos em três grupos. Eram oito meninas no total, sete meninas no total, que estavam participando do nosso projeto, nossa ação continuada. Uma das atividades apresentadas foi Pintando Supernovas, em que elas apresentaram o que era uma estrela do tipo supernova e depois terminavam com uma parte de desenhos. A outra atividade foi a Corrida dos Astros, que era uma atividade sobre matemática para a educação infantil, porque as meninas que desenvolveram essa atividade estavam em uma escola normalista, então elas tinham esse interesse, na verdade, com a educação infantil. E a outra atividade foi a criação de um forno solar, uma estufa que desidrata os alimentos, então chamada de cozinha solar. As meninas apresentaram os seus projetos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2017, aqui no MAST, no Laboratório de Ciências da Computação, na Escola Júlia Kubitschek. E acho que foi isso. Não me lembro se teve mais alguma. Acho que foi isso, né? E no total, elas apresentaram para 410 pessoas, estudantes como elas. Então, aqui, mais algumas fotos. Aqui da Cozinha Solar, aqui numa oficina que a gente fez sobre a observação do sol, junto com o pesquisador colaborador aqui do AN, o Sérgio Boscardin, realizando a observação do sol. E aqui numa oficina para crianças. Bom, o projeto teve muitos desdobramentos, né? As meninas, elas também, a seleção delas aconteceu após o segundo dia das meninas. E quando o terceiro dia das meninas aconteceu, elas já estavam conosco. Então, elas também foram as protagonistas do terceiro dia das meninas, que foi super bacana. Nós recebemos N convites, nos apresentamos em diversas escolas, institutos federais de educação. Como eu falei, fomos ao Laboratório Nacional de Ciências da Computação e aqui no MAST durante a Semana Nacional. Nos apresentamos em diversos congressos, porque nós temos uma pesquisa associada a esse projeto, que isso também é uma característica da coordenação de educação do MAST. Todas as nossas ações são acompanhadas de pesquisas, de avaliação, ou enfim, com aquilo que a gente, com o problema que a gente quer estudar. Então, a gente apresentou no Fazendo Gênero, congresso na Espanha, na Holanda. Inclusive, temos publicações no Fazendo Gênero e também numa revista de comunicação em astronomia. Apresentamos o projeto na Universidade de Leiden, no Museu Ciência e Vida. Também colaboramos com o projeto Gurias Partiu. Fizemos uma sessão por Skype, quando eu fui para Porto Alegre visitar a Daniela. Fui a convite da Daniela. Fizemos uma sessão de Skype entre as meninas do Gurias Partiu, que era de ensino fundamental, e as meninas no museu. O que mais? E as coisas mais interessantes para as meninas, tivemos quatro meninas aprovadas na UFRJ. Duas em astronomia, uma em ciências da matemática e da Terra e uma em física. E também, essas ações deram início ao projeto de pesquisa sobre a participação das meninas na Olimpíada Brasileira de Astronomia que eu estou coordenando. E, claro, também hoje vamos participar aqui com uma ação educativa. Sobre a pesquisa, a autora da pesquisa é a Sandra Benites. Ela fez uma especialização em divulgação da ciência e ela utilizou o projeto como objeto de estudo. Ela analisou os seis primeiros meses do projeto por meio de entrevistas e grupos focais com as participantes do projeto. A Sandra estava interessada em avaliar a primeira etapa do projeto, esses seis primeiros meses de capacitação, segundo a opinião das participantes. E, talvez, também perceber se existia alguma mudança de atitude e também a percepção do que é ser cientista. Então, essa aqui está a fotinho da monografia da Sandra, mas ela também publicou os resultados na última edição do Fazendo o Gênero. Os resultados dela também estão publicados. E também tem uma publicação em inglês. Depois, se alguém estiver interessado, a gente tem nos proceedings da Conferência de Educação e Astronomia que aconteceu na Holanda no ano passado. Bom, alguns resultados. Eu não sei como é a realidade nos outros países, mas aqui no Brasil os jovens também não têm hábitos de visitar aparelhos culturais como, por exemplo, museus, museus em geral e menos ainda museus de ciência. Então, normalmente, quando o jovem ou o adolescente vem ao museu é porque ele vem com a escola ou acompanhado dos seus pais que normalmente têm um alto capital cultural. Então, as meninas participantes do nosso projeto já haviam frequentado museus antes de iniciarem o projeto, mas normalmente porque a escola as levou. A gente dava a bolsa para elas, mas elas falaram que o auxílio econômico não era o principal fator para elas participarem do projeto. Elas estavam no projeto porque elas tinham interesse. Elas tinham expectativas quanto a aprendizagem e oportunidades para o futuro e elas possuíam o apoio dos pais nas suas decisões, mas a mãe era quem incentivava mais. Quem falou em mães queria ressaltar que esse foi o resultado do projeto, da pesquisa. todas elas falavam que gostavam de ciências, mas elas mencionavam o desempenho do professor na escola como sendo um fator de dificuldade. Então, normalmente, quando elas diziam que gostavam de química, mas, quando vinha o mas depois, esse mas estava acompanhado de alguma coisa que o professor fazia que ou não entendia ou não estava de acordo. Houve uma mudança aparente na percepção da imagem do cientista e também de elas se sentirem incapazes de seguirem essa profissão ou não. E mostraram satisfação com o formato do projeto por ele ser multidisciplinar, que isso é uma coisa bastante importante, apesar de a gente ser um projeto de incentivo de meninas na ciência, e também com diferentes metodologias pedagógicas, desde debates, cinemas, oficinas práticas e teóricas. Esses foram os resultados da nossa pesquisa sobre o projeto Meninas no Museu. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer hoje. Hoje estamos com a ação Meninas na Ciência, Aventuras no Museu. E esse é o cronograma da nossa atividade hoje. A escola que vai participar é a Escola Olavo Bilac, daqui do bairro de São Cristóvão. É uma escola que já é parceira, já trabalha conosco no museu. Inclusive, foi a escola convidada para participar do quarto dia das meninas, que aconteceu esse ano. E, daqui a pouco, essas 20 meninas que vão dormir no museu, vão chegar lá. Elas vão fazer, primeiro, um tour pelo bairro de São Cristóvão. Como vocês sabem, hoje em dia, o bairro carrega o nome Imperial. É o bairro Imperial de São Cristóvão. Tem muitos pontos culturais e, muitas vezes, nem as próprias pessoas que moram no bairro têm acesso e conhecem esses pontos. Então, primeiro, elas vão ser apanhadas mais ou menos às 5h30 na escola. Fazem um tour pelo bairro. Vêm ao museu para fazer a observação do céu. E uma das características das nossas atividades é que nós utilizamos uma luneta centenária para fazer a observação do céu, a luneta 21. Depois, elas vão jantar. Depois, elas vão conhecer o museu através de uma atividade chamada Mistério no Museu, elaborada pela Gabriela e pela Cláudia. Deem um tchauzinho aí para não saber quem são vocês. Então, elas vão conhecer o prédio histórico por meio de uma atividade. Depois, elas dormem. Das 7h às 8h da manhã vai ter o café da manhã para elas com a observação do sol. E, depois, das 8h às 11h, a gente faz atividades simultâneas com os grupos Programazonas. O que mais? O Têmine no Circuito. E quem mais que vem amanhã? e as Engenheiras de Borborema. Então, esses grupos vêm amanhã e vão fazer as oficinas com essas meninas. Então, essa aqui é uma foto do prédio histórico do museu. Eu coloquei a foto para deixar vocês com vontade de visitar o museu também. Aqui, então, estão as cúpulas. A gente faz a observação nessa cúpula aqui, com a luneta histórica 21, de 21 centímetros. E elas vão dormir aqui, que é o salão nobre do prédio, na época onde era o salão nobre do Observatório Nacional. Aqui, essa foto está tirada com uma exposição, mas a exposição já saiu, então elas vão dormir nessa sala aqui. Aí, antes de eu terminar, eu tenho mais quanto tempo? mais... Então, nesses três minutos, eu vou convidar a Ilustrícia uma presença de uma menina no museu que veio prestigiar o evento ali e eu gostaria que ela dissesse algumas palavras sobre a participação do projeto. Boa tarde. Obrigada, gente. Estou com um pouco de vergonha. Bom, o que eu tenho para falar? Esse projeto simplesmente mudou tudo, né? Eu adoro, eu adorei e se ele ainda continuar, né? Espero que continue. Bom, eu conheci o projeto no dia das meninas, na segunda edição do Dia das Meninas. Eu vim acompanhada da minha mãe como só visita espontânea e aí elas me falaram que tinha possibilidade de ter alguma coisa contínua então eu falei opa, eu quero. Então eu comecei e aí isso eu adorei, né? Tipo, a gente tinha várias coisas para a gente descobrir, né? Sobre astronomia, nem só sobre astronomia a gente aprendia, sobre física também. A gente teve uma 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 veterinária, né? A irmã da Sandra também que veio falar sobre várias áreas. Também foi surpreendente descobrir que várias mulheres foram apagadas da história. A gente até fez uma palestra sobre isso aqui no museu e no Júlia. E assim, foi sensacional. E eu adorei o projeto e realmente eu já gostava de ciência antes e quando eu entrei no projeto eu me apaixonei totalmente e agora eu estou até cursando ciência e matemática da Terra. Foi sensacional o projeto. É isso. Era isso. Muito obrigada. Estou aberta às perguntas. Eu sou cheia de perguntas, né, Marcia? Sorry. Não, eu queria saber para além dos números de quantidade de acessos de participantes, eu queria saber se vocês monitoram de alguma forma ou, enfim, avaliam de alguma forma o impacto para as meninas na vida delas mesmo. e de que maneira vocês levam isso em consideração para melhorar os seus programas, para melhorar a sua interação com a comunidade. Bom, a medição de impacto estricto sem isso a gente não faz, porque os estudos de impacto também a gente está num papel duplo aqui. A gente faz parte do primeiro grupo de pesquisa de educação em ciências do CNPq. Então, a medição de impacto estricto sem isso que exige um estudo longitudinal de acompanhamento dessas participantes, ele ainda não existe, porque o projeto terminou em dezembro do ano passado. De qualquer forma, a Sandra, que é a autora da pesquisa, ela ainda está em contato e continua realizando entrevistas com essas meninas que participaram do projeto de longa duração. Na verdade, durante todo o projeto nós fizemos isso e, inclusive, já tem várias lições aprendidas da própria avaliação, inclusive que o projeto foi muito cumprido. Um ano e meio é um tempo que elas acharam que é demais, porque acaba pegando uma grande faixa do ensino médio e, quando chega na parte de prestar ENEM, elas precisam se concentrar em outras coisas. Então, por exemplo, essa já é uma lição aprendida não de um estudo... É um estudo longitudinal, porque elas foram acompanhadas durante dois anos, mais ou menos, mas a gente vai ter que esperar mais tempo para ver o que aconteceu com elas. O projeto de longa duração não voltou a acontecer porque nós estamos sem financiamento. E aí todos sabem que fazer projeto com menores de idade sem financiamento é uma coisa bastante complicada, é uma missão praticamente impossível. É por isso que agora a gente está atuando mesmo com ênfase no Dia das Meninas, porque, então, já é uma coisa mais fácil de trazer à escola, passar o dia aqui e também nessa relação, principalmente agora com a escola Olavo Bilac, que é a nossa vizinha, em tentar trazer mais os próprios estudantes para, de fato, ocuparem o museu. Porque muitos dos estudantes do Colégio Olavo Bilac que fica aqui no bairro não sabem que o museu existe e não sabem... Porque o museu... Não sei se vocês entraram pela General Bruce, pela porta onde tem o elevador. Quem entrou por ali percebe que ali parece um calabouço. Não é muito convidativo. A pessoa está passando na rua de que tem um museu aqui, vou entrar. Mas isso também não é uma coisa que acontece só com o nosso museu, acontece com outros museus também. Então, muitos estudantes, por exemplo, do Olavo Bilac vieram aqui e não sabiam nem que podiam... Ah, pode entrar? Mas eu posso trazer meu irmão? É de graça? Então, também um pouco assim, a gente quer reforçar essas nossas ações com o Colégio Olavo Bilac para que a gente consiga melhorar também essa relação com o entorno. No Mast, a gente também tem outros projetos que trabalham, que vão nessa direção de relações com o entorno. Mas o Meninas no Museu, o que a gente tem é essa pesquisa com as oito meninas. No Dia das Meninas, quando a gente tem várias pessoas participando, nós não aplicamos ainda nenhuma pesquisa. Uma pergunta. vocês estão com algum patrocínio, fomento? Atualmente, só institucional mesmo. Na época do projeto de longa duração, nós tínhamos as Bolsas Jovens Talentos da Faperd. Agora, para o Dia das Meninas, a gente tem um apoio da L'Oreal, mas é simbólico para o Coffee Break. Nem é nada... Deixa eu só acrescentar. Agora, esse edital do CNPq, que está na rua e alerta a todos e todas, ele desce um pouquinho a faixa etária. Vocês estão preparados para, em vez de chegar adolescentes enlouquecidas, chegar umas crianças enlouquecidas? Então, uma das características do museu, de uma instituição, que é uma instituição, um espaço de educação não formal, compreende abarcar essas questões. Porque a família que chega aqui no fim de semana, tem a criança pequena, tem o vô, tem... É uma família, é um grupo bastante diverso. Então, a nossa equipe, ela está preparada, na verdade, para lidar com grupos que são diversos. O nosso Dia das Meninas, como a gente... Isso também é uma coisa bastante impressionante dos últimos Dias das Meninas. Nós anunciamos, como, assim, se fosse para as meninas que estão em decisão de carreira. Mas o que teve de menina pequena, de seis, sete aninhos, aparecendo com os pais e ficando a mesa redonda toda, escutando quatro cientistas falarem, ficando lá e fazendo perguntas. Então, como a gente já prevê esse público bem heterogêneo na visitação espontânea, depois da mesa redonda do Dia das Meninas, a gente tem oficinas simultâneas. E uma das oficinas é sempre pensada para atender crianças, meninas, meninas, meninas. Vamos agradecer de novo a Patrícia. E agora convido a Aida. É a Aida? Deixa eu ver se eu não pulei ninguém. Não, é a Aida. A Aida Schwartz que vai nos falar do Parent in Science. Aí nós vamos ter um pouquinho de mudança. Aí vai ser criança bem pequena mesmo. Então, boa tarde a todos. eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade em estar nesse evento. Eu me sinto super honrada. Eu estou substituindo a nossa coordenadora. Depois eu vou colocar uma foto dela e explicar um pouquinho o nosso histórico. Mas a apresentação é sobre um projeto um pouquinho diferente dos projetos que já foram apresentados durante o dia de hoje. e eu também não sou das exatas. Eu acho que é importante que isso seja frisado para tornar bem interdisciplinar o evento. Eu sou da área da saúde. Eu fiz uma faculdade de medicina. Depois fiz mestrado, doutorado em genética. E sou professora do departamento de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. e atuo nessa área translacional de pesquisa em doenças raras. Bom, o Parenting Science ele tem como foco, então, no momento, fazer um estudo detalhado sobre o impacto da maternidade na carreira científica das mulheres brasileiras. E assim como a Tatiana, eu não posso, assim, deixar de passar e de falar um pouquinho de política. Por que é importante nesse evento feminista nos darmos conta que temos eleições em breve? Isso aqui é da Folha de São Paulo desse final de semana. E apenas para frisar para vocês que tem pelo menos um dos candidatos a presidente que afirma que mulher deve ganhar menos porque engravida. Então, a situação é bastante séria no nosso país. A nossa coordenadora é a professora Fernanda Starnes Kwaski. A Fernanda, ela está, no momento, na sua terceira gestação, quase tendo o seu terceiro bebê. Por isso que ela não está aqui. Ontem, quem a acompanha pelo Facebook deve ter visto que ela fez a sua última viagem palestrando sobre o assunto. Foi a Campinas. E é por isso que eu, então, estou substituindo ela. aqui é a foto da Fernanda com os seus dois primeiros filhos e o terceiro que é um menininho ainda que não nasceu. E aqui sou eu com a minha filha, a Rosa. Então, como é que eu caí nessa história toda? Esse gráfico, eu não sei se aqui vai aparecer bem um pointer, é um gráfico que a gente baixa da plataforma do LATS, do CNPq. todas vocês podem fazer. E eu mostro ali a partir de 2008 porque eu fui admitida como professora da URGS em janeiro de 2007, aos 36 anos. Vocês já sabem que a medicina são seis anos de graduação, eu ainda fiz três anos de residência, dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado para depois fazer o concurso. Então, eu entrei na universidade sem filhos aos 36 anos de idade e depois dos 36 é que eu fui pensar em engravidar. E a minha filha então nasceu em 2009 quando eu tinha 38 anos. Eu quero que vocês prestem atenção para essas duas linhas aqui que é a verde e a amarelinha para vocês verem o que aconteceu comigo. Que não é, eu já aviso assim que eu sou uma exceção porque o que aconteceu comigo não é exatamente o que acontece com a maioria das mulheres cientistas que engravidam. Então, aqui em amarelo eu tenho resumos publicados em anais de evento. Vocês sabem, anais de evento significa viagem, congressos. Então, isso aqui reflete a minha capacidade de fazer networking, de viajar. Claramente um declive ali na época de nascimento da minha filha. que depois foi retomado. Como eu sempre tive um sistema de apoio bem formado com a minha família, com a minha mãe principalmente, vocês vejam que eu não tive queda no meu número anual de artigos publicados. Mas isso eu chamo atenção, é uma exceção. E eu estou falando isso porque a gente tem que parar com aquele discurso de só defender as coisas quando as coisas acontecem com a gente. Então, quando nós estamos falando de mulheres tem que funcionar a questão da sororidade. A gente tem que pensar no que acontece com a maioria. E a maioria das mulheres cientistas, doutorandas, pós-doutorandas ou mesmo que não estejam na ciência não tem um sistema de apoio quando elas engravidam que permitam que elas mantenham o mesmo nível de produção científica na ausência de filhos. Isso é uma realidade. Então, eu disse assim que o que aconteceu comigo não é a regra, mas é o que aparece no relatório da Elsevier que diz que as mulheres têm menor probabilidade do que homens em relação à colaboração científica internacional e que elas são internacionalmente menos móveis. Então, sempre quando eu penso que nós vamos conversar sobre maternidade, ciência, a gente tem que conversar sobre tempo e o que que significa essa história do tempo na ciência e para nós, mulheres cientistas. Isso aqui foi publicado no nosso jornal lá do Rio Grande do Sul. Várias críticas ao jornal, é a zero hora, mas o professor esquerdo é um dos nossos maiores cientistas. Ele atua na área de neurociências, memória, e ele deu uma entrevista sobre essa questão do tempo. Aqui, a gente pode criticar todas as métricas que são usadas para avaliar a nossa performance, mas a real é o que ele fala aqui, que na lógica científica a velocidade é um fator. Se a gente não publica as coisas na época certa, a gente perdeu o dado e alguma outra pessoa vai fazer isso por nós. Então, tempo é competitividade. Eu posso não concordar com competitividade, eu não vou assim me deter nisso, mas toda vez que nós nos submetemos a um edital que a gente está brigando por fomento, entra a questão da competição e como já foi dito hoje de manhã, tem a questão da meritocracia. Como é que eu vou resolver isso quando as nossas cientistas engravidam e ter filhos é uma coisa boa? Então, o que que vai significar a questão da maternidade em termos de tempo e de competitividade? Aqui a Márcia, eu nem sei se ela me lembra, uma vez eu pedi para ela um material que eu ia fazer uma palestra, isso aqui então é um fragmento do material que ela me passou e claro, eu assim, tenho que dizer para vocês, de novo, eu não sou na área das exatas, eu aprendi o termo agora segregação horizontal e vertical, eu entendo que nas exatas tem a questão da segregação horizontal, mas na área da saúde não é assim, o nosso problema é segregação vertical, então assim, a pergunta da Márcia que eu estou colocando em vermelho é essa aqui, por que a vagarosidade, vagarosidade quer dizer tempo, de novo, velocidade, no avanço das mulheres nas carreiras científicas como um todo, por que que nós somos entre aspas, mais lentas nesse avanço? e daí a gente tem que falar do tempo biológico da mulher, quando nós falamos de tempo biológico da mulher, quando a gente lia antigamente a questão da definição de climatério, menopausa, eu não vou ler tudo isso aqui, mas estava escrito climatério e menopausa impossibilita a procriação, isso não é verdade hoje em dia, mas, por com todas as técnicas de fertilização in vitro, e a gente sabe que cada vez mais as mulheres estão tendo filhos em uma idade que biologicamente não é a idade que o nosso corpo diz ou está programado para gestar, então, a idade que se classifica como ponto de corte é 35 anos, e se sabe que essa idade ela é tanto um risco per se quanto um fator de risco, por exemplo, para o bebê ter problemas genéticos, mas, pegando um dado dos Estados Unidos, uma em cada cinco gravidezes nos tempos de hoje se dá em mulheres com mais de 35 anos, só que vocês vejam, aqui em nenhum momento eu também não estou falando de dificuldade para engravidar, porque a mídia diz que isso não é nenhum problema, que basta a mulher ir fazer uma fertilização, ter 40 anos, querer engravidar aos 40 anos e fazer fertilização em vitro, uma mentira, porque o procedimento também per se é uma invasão para o corpo da mulher, e a chance de ele dar certo na primeira vez é bem baixa. Então, como conciliar maternidade e ciência? Tem vários autores que tentam dar uma resposta a essa pergunta que a Márcia fez e eu vou citar, aqui tem três possíveis respostas, mas uma delas seria porque nós damos prioridade, por exemplo, ao casamento e à maternidade em relação à escolha profissional. Eu tenho certeza que todas vocês pensam que nem eu, cada mulher deve escolher o que ela quiser para a vida dela, pode ir para um lado quanto para o outro, mas nós queremos que as nossas meninas tenham a opção de escolher o que é o melhor na vida delas. E daí surge o Parent in Science em 2017. A Fernanda, então, eu vou tentar muito brevemente resumir a história, ela engravidou, ela tentou retornar assim ativa, teve uma série de percalços, entre eles deixou de ganhar editais aos quais ela aplicava, porque ela tinha tido a produção científica dela reduzida em números, e ela começou a se dar conta, viu na internet que ela não era a única mulher assim no mundo, com quem acontecia isso, e daí se resolveu formar o grupo. ela acabou divulgando uma nota inicialmente na lista de professores da URGS, foi aí também que eu conheci o projeto. E o que o grupo espera? Ele é um projeto, é um projeto de extensão da URGS, mas também nós temos uma parte que é um projeto de pesquisa também, aprovado pelo Comitê de Ética, com todo regulado, como tem que ser, mas a ideia é desenvolver estratégias de apoio, tanto o pessoal quanto o profissional, para auxiliar na conciliação destas duas faces da vida da mulher, a maternidade, quando a mulher deseja gestar, é óbvio, e a carreira científica. E auxiliar no desenvolvimento de políticas e ações voltadas à garantia de recursos e condições para o pleno desenvolvimento profissional das mulheres que se encontram nesta fase. Mas só prestem atenção, o nome não é Mother in Science ou Motherhood in Science, é Parent in Science. Então, a questão da paternidade, ela não está excluída, tanto que existem professores, homens, que fazem parte do grupo. Então, eu vou mostrar duas ações para vocês que foram feitas pelo grupo. O primeiro foi esse questionário que nós apresentamos no evento que foi promovido pelo Parent in Science, que vai ser ação 2, que eu vou descrever depois. E esse questionário, então, ele foi tornado público e nós recebemos o retorno de 1.182 docentes, 104 alunos de pós-graduação, depois pós-docs e também de pais. Todas, agora, as estatísticas que eu vou mostrar para vocês, elas dizem respeito somente às mulheres que responderam. E ali, docentes. Então, vocês podem ver que aqui à esquerda é a distribuição por região dos questionários. Então, ele está, ele cobre mais ou menos todas as regiões do Brasil, mas tem um predomínio de região sul e sudeste, que é o azul e o roxo. Em relação à área de atuação, o azul claro ali, que é o maior, é linguística, letras e artes. E se a gente pegar ali o lilás, que é o segundo, são ciências biológicas e as ciências exatas e da terra são as em vermelho. Então, uma pergunta super simples, porque vocês podem pensar assim, qual é a percentagem das mulheres cientistas brasileiras que têm filhos? Será que a maioria opta por engravidar ou não? Ninguém sabe, não se tem esse dado. Então, no questionário, foi bem visível que a maioria optou, a maioria das que responderam optou por ter filhos. em torno de 78%. Daí, vocês podem também pensar quando, qual foi a média de idade na qual as mulheres cientistas têm o seu primeiro filho? 32 anos de idade, que está aqui embaixo. Nesse outro gráfico, você vê quando é mais frequente que se tenha o primeiro filho. dois a três anos depois que a cientista é contratada. Ela é contratada e daí ela resolve engravidar. E o ano também, se vocês vão ver, de contratação, a idade que é mais comum que a mulher seja contratada é de 30 a 34 anos. Lembra ali que eu falei dos 35 anos, que era o ponto de corte? Então, é bem aqui, aos 35 anos, que começa a questão da idade materna avançada. Daí, outra pergunta. Bom, você tem o filho, mas quem é que é o principal cuidador do seu filho? Então, isso aqui é uma coisa super surpreendente, porque, afinal de contas, são docentes, é ambiente universitário. A gente pensa, bom, deve ser super dividido, mãe e pai, mas não, 54%, somente mãe, mãe e pai, 5%, ambos pais, 34%, 6%, babá. Disponibilidade de tempo. Então, a gente fez a pergunta, você consegue trabalhar em casa? Trabalhar no sentido levar trabalho de casa da faculdade ou da universidade para fazer em casa. Então, 45% não consegue trabalhar em casa. O outro aqui, 20%, somente tarefas simples que exigem pouco tempo e 21% trabalham depois que os filhos dormem ou de madrugada. Aqui, em relação à produtividade, a gente está tendo um pouquinho de trabalho, tem que trabalhar um pouquinho mais os dados, mas aqui, isso aqui são dados, o que a gente comparou? A gente comparou aquelas pesquisadoras que tinham filhos com as que não tinham filhos. as que não tinham filhos, a gente teve um trabalhão, a gente foi para o látice de cada uma delas e olhou o número de publicações ano a ano. E vocês veem que é uma curva de ascensão, considerando o ano de contratação. Quando a gente pega as pesquisadoras com filhos, porque a gente queria mostrar a relação do momento de ter o filho. Então, aqui é quando nasce o filho. Então, vocês veem que em média é uma curva ascendente até o nascimento do filho, daí cai e depois de uns dois anos do nascimento volta a subir o número de publicações. Perguntinha assim, você já esqueceu alguma vez de cumprir prazos. Então, assim, sim, 56% já esqueceram, 40% não. O impacto das mães, a percepção das mães sobre o impacto na carreira. Vocês vejam que 59% tem uma percepção que a maternidade impactou negativamente a carreira e 22% de que impactou bastante negativamente. Isso, então, foi a nossa ação número um. A ação número dois, o representante do Instituto Serrapilheira chegou a comentar com vocês. Nós fizemos um evento em maio desse ano em Porto Alegre sobre maternidade em ciência. Foi maravilhoso o evento. Estiveram presentes 140 cientistas de diferentes áreas de atuação. durante o evento foi oferecido o serviço de recreação para as crianças e ao todo em torno de 40 crianças foram atendidas e foram feitas uma série de proposições que eu não vou ter tempo de lê-las todas para vocês, mas estão num documento do grupo, que são então sugestões que devem ser, que deveriam ser trabalhadas junto agências de fomento e instituições para nós tentarmos melhorar essa situação. Eu, assim, coloquei em vermelho, fui eu que pensei, algumas que eu achei mais importantes de trazer aqui para vocês. Então, por exemplo, naturalização da maternidade dentro do ambiente acadêmico e científico. Por exemplo, hoje, agora de tarde, tu não está com a tua menininha, mas devia ser comum ter as mães acompanhadas de filhos aqui no evento. Isso deveria ser o normal, não a exceção. Então, assim, isso, enfim. A outra coisa, aumento do tempo de licença-paternidade. A questão de creches, que é necessária a discussão dentro das instituições sobre a abertura de prestação de serviços de creche. Porque imagina, está lá a pesquisadora científica, tem que estar lá no seu laboratório, tem um filho de seis meses, o ideal é que o filho esteja numa creche perto dela. Por causa também da questão da amamentação. Então, ter salas de amamentação. E tem várias outras coisas que depois podem ser discutidas em mais detalhes. Um outro ponto que nós fizemos um hashtag, também hashtag maternidade no látice. O que a gente fez? O que a gente gostaria que fosse incluído na plataforma Sucupira a informação sobre licença-maternidade dos docentes. Então, a gente começou fazendo esse movimento e se vocês sonhem, por exemplo, para o látice da Fernanda ou para o meu, lá no nosso resumo, tem. Mãe de fulaninha de tal, ficou em licença-maternidade de tanto a tanto. Para que quando o nosso látice for consultado, o pessoal possa ter uma ideia de quanto aquele período que nós ficamos afastadas possa ter tido algum impacto na nossa produção. Então, aqui tem todas as nossas formas de contato e eu agradeço novamente a oportunidade. Obrigada. em espanhol. Sim. Não averiguaram como mudava a produtividade científica em que eram pais? Ainda não, porque estamos trabalhando nos dados, terminamos a coleta em abril, então temos que ver, porque é possível também que tenha uma queda. a nível um estúdio que leí hace um par de anos, não comparava a produtividade científica, mas comparava a quantidade de horas que as mulheres científicas ou os homens científicos trabalhavam no laboratório depois de ser padres ou madres e encontraram que, enquanto a quantidade de horas em mulheres diminuía, a quantidade de horas no laboratório dos homens aumentava. entre Márcio e 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 Márcio Não, deixa só comentar um estudo recente, não em produtividade científica, mas no mundo do trabalho na Dinamarca, que mostra que o aumento salarial de homens com e sem filhos não muda nada e nas mulheres tem o resto muito francial e nem o impacto a não ser que ele estava trabalhando mais ou menos horas e a gente mais pergunta é dois anos com outros países, por exemplo? Ainda não. Porque imagino que tem estudos semelhantes porque, sei lá, na Alemanha, em vários países da Europa, todos os projetos, tudo que você vai preencher, você sempre bota dois anos para cada filho. Então, imagino que seja muito parecido, venha daí. O impacto do segundo filho, por exemplo, quer dizer, vocês têm uma... Isso ainda nós estamos trabalhando, é uma coisa que a gente está devendo para vocês até porque, eu não sei se ficou bem claro, ele não é um projeto como os outros que foram apresentados aqui, que tem fomento. Então, nós não temos ainda nem bolsistas, por exemplo, para fazer os levantamentos. Então, a gente tem que se debruçar sobre os dados e ver. Eu não sei lhe dizer nessa amostra aqui. Eu acho que esse ponto da mobilidade é um ponto muito importante porque acaba refletindo na posição de mulheres, na liderança de mulheres de projetos de grande porte. Porque, quando você fica mais restrita ao seu instituto, à sua universidade, é muito difícil você assumir papéis de liderança em projetos, em grandes colaborações internacionais, em projetos que requerem esse tipo de mobilidade. Eu concordo plenamente. Eu vou te dar a minha experiência pessoal. A minha filha viajou comigo com três meses de idade para a Argentina, mas só conseguiu viajar porque eu tinha quem fosse comigo. Essa que é a questão. Então, a gente tem que ter uma estrutura. senão, não dá. Eu queria agregar uma outra questão para a gente refletir também. Há muitos anos, os dados demográficos mostram que as mulheres estão tendo menos filhos e cada vez mais tarde estão optando em não ter filhos. O não ter filhos... A mulher não precisa ter filhos. Ela pode escolher não ter filhos. mas também a gente precisa levar em conta que a maternidade tardia também é uma questão do ponto de vista da reprodução. E, muitas vezes, elas se tornam um não ter filhos... Como é que a gente diz? Compulsório. Na medida em que, se ela estiver relacionada à escolha de uma carreira profissional que exige essa dedicação. Então, isso representa um conflito muito grande e um sofrimento para a maior parte das mulheres que não pode ser desconsiderada. É um aspecto que também pode ser muito interessante o seu trabalho, muito interessante. E coloca em questão um tema que vem sendo estudado na área de humanas pelas sociólogas e, enfim, demógrafas, a questão da articulação do trabalho-família. Da enorme dificuldade de que significa isso, porque a gente fica no campo de ter ou não ter filhos, ou seja, continua como uma decisão, uma discussão que fica no âmbito pessoal das mulheres. E se discute muito pouco estratégias de articulação e de valorização também de quem cuida dos filhos ou quem fica com... Porque, mesmo em países onde existem políticas de licença que envolvem os homens, como na Suécia, tem estudos que mostram que muitos ainda são as mulheres as que mais ficam com as crianças. E também, na Fundação Carlos Chagas, uma socióloga que já não está conosco, a Cristina Bruschini, era especialista nessa temática e ela fez um estudo que mostra com algumas empresas que tinham algum tipo de benefício para as mulheres ou para as crianças. E o que a gente viu é que, muitas vezes, e acho que já tem outros estudos mais recentes que mostram que muitas mulheres optam em não usar a licença maternidade de seis meses, dependendo da posição que ela está, porque isso implica, ela sabe as consequências que ela vai ter quando ela voltar para o posto dela. Então, tem uma discussão que está articulada, que é maior até, que a gente precisa e é extremamente relevante, porque eu entendo isso como tendão de Aquiles ainda na questão da desigualdade de gênero, que é assim, qual é a responsabilidade social em relação ao cuidado das crianças, e hoje não são só as crianças, são os idosos. E isso tem impacto também, não são só os filhos, os idosos que a gente precisa cuidar, e, em geral, somos as mulheres as cuidadoras. Então, é um aspecto que a gente precisa estar atento, que está muito ligado a essa temática e ela é sensível e extremamente relevante. Queria cumprimentá-la. Eu tirei um gráfico de propósito, mas só para que você me perguntou, que é a maioria das mulheres cientistas que têm filhos têm um filho, então a maioria é um... Buenas tardes. Ustedes han medido se há a produção de artículos científicos dependendo da escolaridade dos filhos. Menciono isto porque é um ponto muito importante. Quando os filhos estão, você está, bueno, reciém, a maternidade até os dois anos, já o filho dorme bem, um aproveita, escreve algo, mas a medida que o filho vai crescendo e chega à etapa escolar, o digo por minha experiência personal, as escolas estão tão competitivas que deixam tanta tareia, tanto material, tantas coisas, que depois, quando você está em primária, segundo, terceiro grado, diminui, porque você está em laboratório pensando que se tem que fazer a tarea, a cartulina, tem como 10 tareas para o dia seguinte, não sei, então, isso seria como importante também medirlo, não, a medida, já, como quando o filho já em quinto, sexto grado, que já vai para, digamos, a secundária, então, já uno regressa novamente como uma etapa de relaxação, então, isso aí também seria um ponto importante que puedan medir, sim? Sim, mas o gráfico, os dados que nós temos até agora sugerem que após os dois anos de idade, volta, volta a subir, eu acho que foram quatro anos, vamos olhar, não, até ali não, deixa eu mostrar aqui, é, quatro anos, mais quando o filho está na etapa escolar, a mãe também tem essa responsabilidade sempre como do mantenimento do filho foi só até aqui, não tem que ver depois. Boas tardes, bueno, eu tenho outra pergunta, não sei se também tem algum índice, bom, de, em este caso, de publicações de mulheres que tenham meninos especiales, meninos com algum tipo de discapacidade, por exemplo, em esse ponto, eu me identifico muito, meu filho maior tem uma discapacidade, e é verdade, influi muito o fato de estar no hospital, que os chequeos, e a verdade, diminui bastante nosso aporte, mas não significa que por isso não exista, mas seria muito importante que abarquem este ponto, porque, é um sector também, que se vê, bom, atacado especialmente nas escolas, porque há muito conflito em o que é a escolarização de esses filhos, e, além dos chamados que se vão à escola, igual a medicação que eles necessitam. Por exemplo, em meu caso, também, o fato de ser uma mulher divorciada, separada, então, influi muito o trabalho, se eu deixo de trabalhar, não tenho para a medicação do bebê. Essa pergunta não tinha, mas a literatura aponta que é mais difícil a situação, no caso de ter crianças com alguma deficiência, com algum problema, alguma disability. O que eu tenho a fazer, Douglas, do modelo de autonomia, não é exatamente uma pergunta, mas é um comentário que eu gostaria de, particularmente, ouvir as mulheres aqui e vocês que estão muito envolvidos nessa questão. É que dá a impressão de que a métrica utilizada é, evidentemente, uma métrica masculina, capitalista e com toda a frieza. Eu gostaria de ouvir vocês. A impressão que dá é que, enquanto as mulheres realmente não ascenderem ao poder, poderem mexer nos parágrafos dos textos, das regras, elaborarem as políticas públicas, isso, simplesmente, a métrica vai continuar sendo masculina. Então, o que eu quero, realmente, é que chegue a ter uma presidenta do CNPq, o comitê eminentemente feminino e vocês mudem as regras, porque é simples assim. A gente continua, precisa continuar a ter filhos, as famílias continuam a existir, pelo menos para aquelas que quiserem e essa métrica faz isso que está aí. Vocês têm elaborado uma outra métrica. Eu assino. Adorei. para a very interessante apresentação. I wanted to tell you about a unique group that I was in in the United States there has been a book written about it called Every Other Thursday and it's a peer mentoring group just women scientists, there were eight of us I was the last member and these women get together every other Thursday and they meet and they discuss the issues with strong rules about privacy, confidentiality everyone gets a chance to talk you say what you want what kind of feedback you want you get information about what's happening in other universities because we're in a couple of universities and people give each other suggestions shortly after I joined the women in this group this group was started when one woman got a bad mid-career review and tried to commit suicide that woman and most of the women in this group have succeeded at the highest levels we're in the National Academy one person has the National Medal of Science and everyone attributes it to the mentoring that we gave each other and shortly after I started in this group we gave a presentation to the women in cell biology a national meeting and the women were sitting there sobbing in the aisles and they said if we had had a group like this we would have done better and we have disseminated this to other universities who have tried it and when I went to one of them after they were doing it for a year they all said the same thing we did this we learned so much from each other that helped us through our hard times we didn't so we can be a resource for each other Fala do Musas Nós temos um outro grupo eu comentei para algumas pessoas hoje dentro da URGS e dentro do nosso hospital universitário que se chama Musas que é Mulheres na Universidade e na Saúde e esse grupo ele é um grupo que ele produz nós não chamamos de palestras são rodas de conversa dentro dessa sugestão que foi dada sobre temas então que são temas ou da atualidade ou temas assim que dizem respeito a todo mundo enfim nessa tentativa realmente de trocar experiências eu não vejo atrapalhar só para você dizer a questão de sororidade é óbvio que é aberto para homens e mulheres mas é para se trabalhar dentro dessa temática é um dos grupos feministas dos coletivos que se tem dentro então da universidade nós temos conseguido fazer encontros pelo menos mensais sobre diversos temas era isso né Marcia? agora temos que continuar agradecemos novamente a Ida e agora nós vamos ter prata da casa a Doenia Valéria vai falar conosco então eu vou ter Alô, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite por estar participando desse evento. Meu nome é Valéria Barbosa, eu trabalho aqui, sou pesquisadora do Observatório Nacional, eu trabalho com geofísica, eu não trabalho com estudo de gênero, não sinto nem a vontade de falar, porque eu não faço estudo sobre gênero, mas, na prática, eu venho sentindo, na prática, o problema da desigualdade de gênero, porque eu sou graduada em geologia e fiz a opção também de fazer o mestrado e doutorado em geofísica, que são áreas com uma grande representatividade masculina. Bem, eu tenho uns 20 anos de doutorado e 18 anos de maternidade, eu sou mãe de uma menina que é deficiente. Minha filha nasceu com paralisia cerebral e ela é deficiente física e mental, intelectual. E, ao longo dos últimos 10 anos, eu também tive que cuidar do meu pai, que faleceu esse ano. Então, de problema, eu conheço. Então, eu vou trazer aqui um pouco da minha ótica sobre a desigualdade no gênero e na minha área, que é a ciência da Terra, que é uma área bastante complexa. Eu vou começar com esse recorte do Globo. Esse recorte foi me cedido pela Daniela Lázaro, aqui do Observatório Nacional, ela é pesquisadora, que ganhou da Terezinha, que veio do Antares, todos aqui do Observatório Nacional. E essa reportagem do Globo, 13 de maio de 59, fala sobre a Dona Ieda Veiga Pereira, que foi a primeira astrônoma aqui da América Latina e a primeira astrônoma aqui do Observatório Nacional. E a frase que está aqui escrita é Ser a astrônoma enquanto a função no Observatório Nacional não afetar a vida no lar. Essa é uma frase que dificilmente seria falada para um homem. Foi falada para uma reportagem do Globo. Então, tem outra frase. Ela, como disse, a Ieda, foi a primeira astrônoma brasileira que trabalhou no Observatório Nacional. Ela trabalhava fazendo a hora do Brasil. Então, aqui diz, nessa outra reportagem, o texto do Marcomédia, ela fala o seguinte. Ele fala o seguinte. Ela foi a primeira astrônoma que trabalhou no Observatório Nacional, situado no alto do Morro de São Januário, no bairro de Carioca de São Cristóvão. Então, foi Ieda Veiga Ferraz Pereira que começou sua carreira com 18 anos, em 1948. Fez o curso de Engenharia, por não ter, na época, ainda um curso de Astronomia. E achei muito interessante essa parte do texto que fala assim. Uma apaixonada pela ciência dos astros. Casou-se, teve sete filhos. Passados tantos anos, depois de ter de largar a carreira, e se dedicar mais aos filhos, ainda continua uma loura, muito bonita e bastante simpática. Lembrando com alegria seu tempo de observatório, quando mantinha contato direto com planetas e estrelas, galáxias e nebulosas. Bem, então, isso aqui nós estamos falando de um texto de 1950, década de 50. Vamos passar aqui mais para o atual. Essa foto aqui, essa reportagem, me chamou muito a atenção. Eu não comecei a falar de ciência da Terra. Estou falando de Astronomia, agora vou passar para a TI. É uma reportagem da BBC Brasil, de 13 de abril de 2018, que fala o seguinte. Como as mulheres passaram, de maioria, a raridade nos cursos de informática. Essa foto aqui é uma foto da década de 70, do Instituto de Matemática e Estatística, da USP. E que está predominantemente mulheres aqui. Eu, conversando com a Daniela, com o Simone, a Daniela Lázaro colocou isso. A astronomia tem muita mulher do que outras áreas das exatas. Por que? Eu falei assim. Eu acho que deve ser o mesmo motivo da informática. Por que que na década de 70 tinha muita gente na informática e hoje não tem? Não tem mulher programando. Não tem mulher na informática. Na década de 70, a informática, de acordo com essa reportagem, na década de 70, a informática era vista como uma extensão da secretaria. Era uma secretária que vai lidar com uma máquina diferente. Aí, conversando com a Daniela, ela falou, e a astronomia? Por que tem muita mulher? Eu falei, ah, na hora. É porque é romântico olhar para o céu. A Daniela, certo, isso é uma hipótese. A gente riu, mas agora vamos começar a falar um pouquinho aqui de números. Eu sou guarda de números, eu trabalho com geofísica. Bem, em 2015 eu fiz essa pergunta aqui. Há um equilíbrio de doutores e doutoras no país? De acordo com o currículo do CNPq, em 2015, é 47% de mulheres e 53% de homens doutores. Então, em 2016, mais ou menos, dá um equilíbrio, praticamente um equilíbrio entre homens doutores e mulheres doutores, segundo currículos do CNPq. Dados mais recentes não estão disponíveis. Eu fiz solicitação ao CNPq via sistema de acesso livre aos dados, mas o CNPq ainda não me respondeu. Bem, então, as mulheres têm um equilíbrio, mas elas estão predominantemente, em 2016, em 2015, em 2016, nas áreas de biologia, saúde e humanas. 52% total das mulheres estão nessas três áreas. No entanto, a gente não vê essas mulheres indo para o topo da carreira, mesmo nas áreas de biologias. Na ABC, por exemplo, a área que tem mais membros titulares é a biologia. E são 25%. A engenharia tem 2%. Os homens estão predominantemente nas ciências exatas e na terra, ciências exatas na terra e nas engenharias. Quando o total de 70 mil homens doutores, 32% estão nas engenharias e ciências exatas e da terra. E só 15% das mulheres estão na engenharia, ciências exatas e da terra. Isso é muito pouco. Quando a gente olha que há uma desigualdade muito clara nas áreas de ciências da terra, com relação a gênero, nós temos em torno de 30%. Isso é muito pouco. E nas engenharias, nós temos ainda, na ciência da terra, roda em torno de 30%. Nas exatas e da terra, em 30%. E nas engenharias, em torno de 25% de mulheres na doutora e na pesquisa. E esse é um fenômeno que não é só no Brasil. Tem, nos Estados Unidos, por exemplo, 54 mil bolsas. 7 mil são do sexo masculino, 2 mil do sexo feminino, na área de engenharia. Tem uma desigualdade e essa desigualdade é muito visível em todas as partes. Quando o foco são as bolsas de pesquisa, aí o caso ainda consegue ser mais crítico. Esse gráfico aqui mostra 10 anos, 15 anos, de 2001 até 2015. Isso aqui é a bolsa de pesquisa, um A, todas as bolsas de pesquisa, um A do CNPq, nesse período. E a gente mostra, olha só, tem um patamar aqui, em torno de, a média aqui, são 23% de bolsas são de mulheres. E 75% de bolsas, 76% de bolsas para os homens, na bolsa de pesquisa, um A. Ao longo de 15 anos, não teve nenhuma variação aqui. Não é possível que isso seja falta de meritocracia, das mulheres ascenderem das bolsas mais baixas, como, por exemplo, a bolsa de pesquisa, nível 2. Também tem predominantemente, tem uma média quase constante aqui, de 30%, 38% de mulheres com essas bolsas, e 60% dos homens. Então, não é possível que, no nível mais inferior da bolsa de pesquisa, essas mulheres aqui não estão com meritocracia para subir. A gente sabe que tem um problema sério aqui e que não é resolvido. Isso aqui são 15 anos e são dados do CNPq. Se a gente foca na bolsa de pesquisa na área de geossciência, a coisa é mais grave. Lembrando, geossciência é uma área que a gente falou núcleo duro, núcleo duro, nesse caso aí, é física, matemática, química e rocha. É duro mesmo. Então, nós temos aqui em torno de 22%. Deu uma caída. De 2015 para 2018, diminuiu o número de mulheres na área de geossciências, com bolsas de produtividade de pesquisa. Isso é meio triste. E houve uma diminuição de 2015 para 2018. O dado de 2015 eu tinha, porque eu havia feito uma palestra lá de 2015. Então, eu tinha guardado. Nesse período aqui, houve uma diminuição de 21 bolsas. Como é que foi essa diminuição? Houve um corte de 11 bolsas dos homens, que significou 2%, 3% a menos dos homens aqui, e um corte também de 10 bolsas das mulheres. Sendo que, se você for olhar os números absolutos, de 2015 para 2018, cortar 11 bolsas aqui para os homens e cortar 10 bolsas aqui é completamente injusto. Isso significou quase 10% num corte feminino. Será que esses 10 são os mais... A meritocracia foi usada mesmo? Será isso? Dando um zoom em diferentes níveis de bolsa na pesquisa, eu inicialmente fiquei bem feliz quando eu vi isso. Em 2015, nós tínhamos, não nesse slide, mas nos próximos. Aqui nós temos a bolsa de sênior. Nós tínhamos seis bolsas de sênior na área. Uma de uma mulher, que é a Marta Montalvani, da USP, e cinco homens. Agora, nós temos 100% de homens na bolsa sênior. Na bolsa 1A, esse aqui que eu falei, nossa, nós tivemos um aumento. Em 2015, havia 11% de bolsas PQs 1A, que são o nível mais alto. Passamos para 11,6%. Não, não teve nenhuma melhoria. O número de mulheres com bolsas em 2015 era cinco, continuou cinco. De homens era 40... O que aconteceu foi que os homens, em 2015, eram 40% e passou para 38%. Na verdade, morreu gente aqui. Então, nós melhoramos porque faleceu. Alguns homens aí melhorou aqui a estatística nossa. Na nível 1B, a mesma coisa. Teve uma pequena redução de bolsa, mas a redução das mulheres. Nós tínhamos dez bolsas, passamos a ter oito bolsas. Aqui foi a única exceção. Eu acho que teve uma desclassificação de mulheres de uma bolsa para outra. Nós aumentamos aqui levemente. E na bolsa D, nós tivemos outra diminuição e com um substancial aumento da bolsa masculina. Eles passaram de 73% para 78% e a gente passou de 27% para 21%. Então, houve uma... De novo. E o que eu mais fico assustada é com as bolsas do nível mais baixo. Eu não estou vendo... Tenho amigos, professores de graduação em geologia. As turmas de geosciência estão aumentando o número de mulheres. Isso há mais de dez anos. E essas mulheres já se formaram, já se graduaram, já fizeram mestrado, doutorado. E elas não ascenderam para uma bolsa de produtividade, que é um mérito científico, é um reconhecimento. E continuou a quantidade de mulheres muito pequena. Nós temos aqui 25%. No Rio de Janeiro, as ciências exatas, nós contamos... Nós tivemos até um aumento de 2015 para 2018. E, no entanto, tivemos de novo uma redução. Eu não sei para que tempo nós estamos caminhando, mas está tendo uma redução de mulheres na ciência exata e da terra. Dando um zoom na geosciência, nós temos só 58 bolsistas no Rio de Janeiro. Eu considero muito pouco. Nós temos muita universidade aqui, com muita... Voltadas para a geosciência. Lembrando, o Rio de Janeiro é um polo, é uma cidade com atração petrolífera muito grande. Nós temos empresas de petróleo aqui. Então, a área de geosciência deveria estar mais aquecida na pesquisa. E está tendo uma diminuição. Está tendo uma porcentagem de mulheres na pesquisa da geosciência. Está muito pouco. Está em 22% versus 78% dos homens. Na academia brasileira de ciência, na ABC, a coisa é um pouco pior. Então, vamos lá. Nós temos aqui, na área de ciência da terra, eles classificam como ciência da terra, total de 53 membros titulares e um total de cinco mulheres dentro dessa área de ciência da terra. Isso é 9,5% versus 90% de homens. Esse dado é pior do que os dados do CNPq. E pior do que isso é a engenharia. A engenharia é um caso mais sério ainda. Então, essa publicação foi da Márcia, agora recente, foi dessa semana, da Folha de São Paulo. E Márcia colocou que são 518 membros titulares da academia, apenas 14% são mulheres. Sendo que o grande, esses 14% é mascarado, porque 25% vem da área da biologia, é uma área bem aquecida com as mulheres. A participação feminina na engenharia é apenas de 2,5%. E, lembrando, aqui, a biologia... Opa! A biologia... A biologia, lembrando que as mulheres dominam bastante... São muitas doutoras em biologia. Mais de 50% das doutoras no CNPq optam pela área de biologia, a área da saúde. É um número, um porcentagem muito grande. Mas só 25% chegam como membros titulados da ABC. Então, isso é preocupante. Eu fiz uma pesquisa, eu solicitei à Petrobras, colaboradora, dados pelo sistema de acesso à informação da CGU. Eu solicitei alguma informação. Então, a distribuição na Petrobras é aterrorizante. De 47 mil empregados, em torno de 7 mil são mulheres e 39 mil são homens. Isso dá uma porcentagem só de 16% de homens. Isso é muito... De mulheres. Isso é muito pouco. Agora, um detalhe me chamou a atenção. Desse pouquinho de mulheres, são 7 mil e poucas mulheres, mais da metade tem curso superior. 55% das mulheres têm curso superior. É o passo que curso superior para os homens são 39%. Esse dado mostra... Isso eu acho bom. As mulheres estão se qualificando. Hoje, as mulheres estão sendo... A maioria nas universidades... Relato, não precisa ter número, não. A gente vê... Todos os colegas falam. As mulheres têm que se qualificar. Elas vão entender esse recado. E elas estão fazendo isso. Falta governo fazer a parte deles. A quantidade de doutores na Petrobras é muito pequena. É só 1%. Menos de 2% de doutores. Sendo que a porcentagem de mulheres também é expressiva. É 22%. Então, na carreira de geologia e de geofísica, nós temos um número muito também reduzido de mulheres. Na carreira de geologia tem 200 mulheres, 237 mulheres. Na carreira de geofísica tem pouco mais de 100. São números bastante pequenos, só que compatíveis com o que a gente vê no CNPq. Em torno de 20%. Não é muito diferente disso. Então, isso numa empresa que tem 47 mil funcionários. Uma empresa que tem uma área... A química no Brasil é muito ocupada pelas mulheres. A Petrobras tem uma área de química muito forte. Mas também tem uma área de engenharia, que é... As mulheres, nós somos a minoria nessa área. Função gerencial. Tem o dado que eu pedi. Eu falei, olha, quem são as chefes? Quantas mulheres que estão nas carros de chefias? E eles me colocaram isso. Função gerencial e de supervisão. Tem uma diferença grande. Uma diferença salarial. Eles não me colocaram números que pudessem me distinguir gerencial e supervisão. Gerencial ganha mais, supervisão ganha menos. Então, eles colocaram que 15% são mulheres em cargos e 85% homens, que é compatível com a entrada, que é em torno de 16% de mulheres. Só que, nesses cargos de gerente e supervisão, supervisão ganha muito menos. Pode ser que estejam a maioria nas cargos mais baixos. Deu prestígio, deu dinheiro, tem homem. Deu trabalho, tem mulher. Então, é a lógica. Bem, falando um pouquinho aqui pelo mundo, sobre a ciência, a tecnologia, o STEM, engenharia, as matemáticas, a gente vê que só 3% das mulheres, as matrículas de alunas, são 3% na área de tecnologia. Na área de ciência da terra, também é muito pouco, em torno de 5%. Na parte de engenharia, 8%. Então, vou passar essa parte aqui, que é uma parte mais mundial. Hoje, por acaso, hoje está acontecendo, essa semana toda está acontecendo esse congresso de geologia. Esse congresso de geologia está tendo uma reunião paralela, hoje, agora, tarde. E é uma reunião mulheres nas geossciências. E a pauta principal é uma associação brasileira de mulheres nas geossciências. São poucas. Acho que tem que ter uma representatividade e estar vendo um movimento para que isso ocorra. E isso é muito bom. Eu acho que, no relato pessoal, a grande dificuldade que eu tenho, que as mulheres é um sofrimento danado com isso, é a profissão e a vida pessoal. Esse é um balanço que a gente tenta e é um fracasso. As mulheres ficam nessa multitarefa de filho, profissão. E, quando tem filho deficiente, esse balanço atinge uma outra escala. Você está eternamente sendo mãe de uma criança. Minha filha hoje tem 18 anos e eu sou eternamente mãe de uma criança de 6 anos. Então, eu me vi na situação de ter que correr atrás de fisioterapia, neuropediatra, neurofital, eu falo neuro sei lá do quê. E tudo isso não tem fisioterapia para criança, para bebê, às 9 horas da noite. É na hora do trabalho. E tudo foi bastante difícil, essa equação. Tem que cuidar também dos pais. É demanda de trabalho, é complexo. Eu comecei esse bate-papo aqui com essa frase, ser astrônomo enquanto a função do observatório não afetar a vida no lar. Essa frase foi dita em 1959. Aí você pensa assim, hoje não se coloca isso, mas se colocam outras frases igualmente pesadas, igualmente que eu não vejo associada por um homem. Então, a minha frase que eu falo é assim, se eu fosse mãe da minha filha deficiente durante o meu doutorado, eu não concluiria o meu doutorado, nem que se faltasse só um meizinho. É só colocar uma vírgula. Eu não teria condição de terminar. Isso, eu não consigo imaginar um homem falando essa frase. Então, estou falando isso. Desde 2000, eu não conseguiria terminar o meu doutorado, que foi muito difícil. Eu não tive licença de maternidade. Eu ingressei. Minha filha nasceu em abril de 2000. e eu fiz concurso aqui no Observatório Nacional e no LNCC em maio, um mês depois que ela nasceu. E passei nesses dois concursos, optei por ficar no LNCC e não tive licença de maternidade, porque ela já tinha nascido. Então, eu tinha que ir lá e eu cumpria isso e não tive ajuda, porque a maternidade, quando você tem filho, vários parentes vêm ajudar, a mãe, prima, tia, mas quando tem filho deficiente, todo mundo desaparece. É uma coisa muito difícil. Ninguém está acostumado a lidar com problema. Ninguém quer ver problema. Que tenha seu problema na sua casa. Então, eu fiquei absolutamente sozinha nesse período. Então, eu sempre falo isso, já falei para as meninas aqui no doutorado, nem tudo sai assim conforme a gente imagina. Gravidez não é um problema, mas as coisas podem sair fora do eixo. Então, eu queria agradecer. Muito obrigada pela atenção. Eliade. Acho que a maioria estava aqui hoje pela manhã e eu fiz um questionamento para as agências de fomento e que a gente falou em políticas públicas. E aí voltamos para a escola, na resposta. Era disso que eu estava falando. Dessas minhas 35 meninas lá em Uruguaiana, das 64 delas aqui, da gente dizer para elas, vá lá para as exatas. E a gente colocar essas meninas lá. E a gente olhar para esses gráficos que nós acabamos de ver. É essa equação que eu ainda não consegui enxergar o balanceamento dela. E eu queria dar mais um dado que acho que entre hoje e amanhã eu devo estar sendo nomeada na IAU, na União Astronômica Internacional. E as meninas do fundo, elas me procuraram para saber das estatísticas. A gente tem ali mais de 10 mil homens nessa associação e 2.500 mulheres. 190 homens no Brasil e 47 mulheres. É o número que a gente tem hoje dentro da astronomia mundial. Então, eu acho que esse problema a gente está discutindo, a gente está fazendo muito. porém, o balanceamento dessa equação tem que ser pensado depois dessas graduações, nessas bolsas de pesquisas, nesses editais. Enfim, era só um comentário e acrescentar essa numeração que eu acabei de receber aqui. Sim, graças. Bom, o dia de hoje foi intenso e vocês nos mostram um panorama de estudos, de projetos relacionados com a mulher e ciência. E esta última apresentação me trae, me pone a pensar em um tema em que nós estamos pensando muito em nosso país, que é Cuba, que tem que ver, ou seja, eu lhe sugeriria também que há esses estudos tão interessantes que fazem sobre o tema do doctorado e das comparaisões, os análises, as cifras, as estadísticas. Talvez tenha uma variável que é muito interessante que se analise e tem que ver com as edades de obtenção dos doutorados em homens e mulheres. E está relacionado com o tema da maternidade em um ou outro sentido. E, ou seja, que já, como têm, podiéramos dizer, já montado todo um projeto de análise e devem ter o instrumental metodológico para fazer essa variável é interessantíssima. Nós estamos trabalhando seriamente tratando de baixar as edades de obtenção do doctorado, sobre todo em homens e mulheres em geral, porque, lógicamente, se aprovecha muito melhor o conhecimento enquanto mais pronto se obtenga e a obtenção tardia do doctorado a vezes é afetada das mulheres por factores que aqui se han analisado. Então, acho que incorporar essa variável também lhes daria outros elementos muito interessantes para as investigações. E, de novo, muitas gracias por as presentações estão particulares e as demais também. Gracias. Um comentário. Eu acho que nós precisamos de dados. Dados, assim, nós temos que nos debruçar em dados e colocar dados, fazer a pergunta certa. Tal como a palestrante, a médica, ela colocou como que a maternidade como é que vai afetar a produção? Esse tipo de pergunta, como é que vai afetar a vida da acadêmica? Isso a gente está olhando o nosso mundinho de academia, na profissão da mulher, como é que vai ser afetada o trabalho dela? Então, vamos agradecer a Valéria agora. Obrigada de novo. E, agora, nossa última palestrante, deixa eu contar uma história enquanto ela se prepara. Eu estava no Chile num evento da ONU sobre mulheres na ciência e comentando sobre aplicativos, que as mulheres fazem menos aplicativos. Uma pessoa da ONU me disse, olha, mas existe um aplicativo chamado Nina. Esse aplicativo chamado Nina, ele faz uma série de coisas interessantes sobre assédio e eu achei super legal o aplicativo. voltando para o Brasil num evento de cientista beta, se vocês nunca ouviram falar de cientista beta, vão para a internet, que é uma coisa maravilhosa que uma gaúcha, não sei se vocês notaram, mas vem muita gente do Rio Grande do Sul, sorry, mas uma gaúcha, uma estudante de medicina do Rio Grande do Sul, ela reconheceu que no país tinha muitos estudantes de ensino médio fazendo ciência e ela conectou pelo WhatsApp. Esses estudantes, eles se encontram por si mesmos, se encontram em certos lugares e eu fui fazer uma palestra num encontro desses cientistas beta e usei com a Simone e contei. Ela disse, eu faço aplicativo, eu digo, eu vou te contar num aplicativo muito bom chamado Nina. Ela olhou para mim e disse, é meu. Vem. Está lá? Está lá? Ah, vai que for. E aí? E aí? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Estou calma agora, né? Eu escutei todo mundo falar. Obrigada, Márcia, pelo convite. Obrigada, ABC. Eu tenho um agradecimento que eu devo fazer público, né? Eles abriram o edital em maio, foi em maio, para a Young Scientist Prize, para a indicação da apresentação de uma pesquisa de um projeto de cientista brasileiro que reverberou num produto que estivesse pronto para mercado. E eu submeti o edital e a Nina ficou em primeiro lugar. Eu fui para a África do Sul apresentar a pesquisa lá, no Bloco Econômico do BRICS. Eu vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo. Eu falo muito rápido nesse vídeo porque eu tenho um limite de tempo. Esse foi um vídeo pitch lá para a Toyota, que eu tive que submeter. Mas tem a legenda em inglês. Então, eu acho que dá para vocês verem. Se eu vou precisar, acho que deve apagar a luz, senão eu não vou conseguir enxergar. O Nina surgiu de uma motivação pessoal. Minha mãe foi cobradora de ônibus. E saia daqui, da Zona Norte do Recife, todo dia às 4 da manhã. Como rodoviária e usuária de transporte público, ela passava mais de 12 horas vulnerável dentro da prótura urbana. Eu me sentia impotente dentro da disposição em que ela ficava, mas isso não se restringia à minha mãe ou a mim. O simples fato de ser mulher e usuária de transporte público nos coloca em risco e reprime nossas possibilidades de ascensão e desenvolvimento social, nos negando o direito básico de ir e vir. Existem inúmeros aplicativos de mobilidade, bilhetagem eletrônica e viagens, mas não há nenhuma API que unifique e centralize as denúncias de assédio que ocorrem nos coletivos. O nosso objetivo é ser referência como funcionalidade rastê para mapeamento global da violência de gênero na mobilidade urbana. O objetivo é garantir a ação emergencial e, ao mesmo tempo, preventiva. Quando um usuário efetivo a denúncia, imediatamente, outras usuárias lindas no raio próximo recebem uma notificação informando o transporte que a vítima está e a sua localização. Por meio da análise estatística dessas informações, é possível identificar tendências de comportamentos e fatores externos como baixa iluminação ou áreas desertas, que maximizam o transporte público como lugar hostil para as mulheres. Na era da informação, dados são a melhor moeda. E na hora de planejar a mobilidade nos grandes centros, saber como utilizá-los pode trazer mais precisão na criação de políticas públicas e garantir, desta forma, o direito de ir e vir para todas as brasileiras. Bom, então, como ou não? Como eu falei no vídeo, eu comecei o projeto Nina. Eu sempre tive muito pesadelo quando era criança, porque minha mãe foi cobradora de ônibus. E, na mesma época, meu vizinho também era cobrador de ônibus. E ele, durante um assalto que o ônibus que ele estava sofreu, mesmo entregando a renda, atiraram nele e ele ficou na cadeira de rodas. Então, imagina para a criança saber que sua mãe está no mesmo trabalho que o vizinho que acabou levando o tiro e, logo em seguida, por complicações, ele era diabético e acabou falecendo. Só que eu percebi que não era só a minha mãe. Mas isso foi um insight que eu tive quando criança e cresci com aquilo. Quando eu ingressei na universidade, eu sou designer, por formação e faço publicidade e propaganda na UFPE. Quando eu entrei na universidade, por coincidência, meu primeiro estágio também foi numa empresa de ônibus, na DTSA. É uma empresa gigante, ela comanda ônibus interestaduais e intermunicipais, no norte e no nordeste do país. E eu sabia, eu trabalhava no departamento comercial, junto com o departamento de marketing e do lado do SAC, onde chegavam as denúncias. E para o meu chefe, que era um homem comercial, nunca interessava a denúncia com relação ao assédio. Eram poucas que chegavam, mas, para vocês terem ideia, nunca virava nenhuma tabela no Excel. E eu não trabalhava justamente com as meninas, mas eu sabia de tudo o que acontecia. E eu comecei a me incomodar, porque eu já tinha um background da minha mãe, eu trabalhava na área e não podia fazer nada. Só que aconteceu algo em 2015. Só que aconteceu algo em 2015. Como aluna da UFPE, eu pegava um ônibus chamado Circular. E uma outra aluna fazia esse mesmo percurso, uma aluna de biomedicina. E aí, quando ela pegou o Circular, desceu próximo à casa de estudantes, porque ela não era de Recife, e ela andou, desceu na Paradones, e andou a distância de 300 metros, do CCB, dos centros de biológicas, até a casa do estudante. No meio do caminho, isso dentro do campus da UFPE, ela foi arrastada por uma parte que tinha mato e foi estuprada. Esse caso bateu muito em mim, eu sofri bastante, todas as alunas da UFPE, na verdade, sofreram, e fez com que a gente começasse a fazer várias reuniões dentro do campus. Para vocês terem ideia, eu tive amigas que desistiram do curso nesse período. Eu só botei duas disciplinas, eu não queria ir para o campus. Isso fez com que eu me mudasse de cidade, eu me mudei para ser uma pessoa, porque eu não queria mais ficar no Recife. Eu larguei tudo e fui morar em uma pessoa. Só para contextualizar, a ONG ActionAid divulgou um estudo em maio de 2016, esse estudo foi feito pelo Estúdio YouGov, e foi feito em cinco países, Brasil, Tailândia, Índia, Reino Unido. Foram quatro, na verdade. E eles perguntaram qual era o lugar que as mulheres mais sentiam medo. 68% respondeu que no transporte público, e 69% delas informaram que ao sair, eu cheguei em casa depois de escurecer. Então, está a mobilidade presente nos dois indicadores que elas mais têm medo. Essas são as classificações de assédio que eles tipificaram. Assobios, olhares insistentes, já foram seguidas nas ruas, comentários de cunho sexual, xingamentos, homens se exibiram para elas e 8% foram estupradas. E se você, a grande maioria acredita que se identifica com algum desses dados, mas se não sofreu, certamente vocês já viram alguma dessas manchetes. são manchetes brasileiras, mas é só fazer uma pequena busca no Google que as manchetes internacionais são praticamente iguais. Então, a gente percebe que a mobilidade urbana não é neutra com relação ao gênero. Logo, as possibilidades de ascensão e desenvolvimento social também não são. Quantas vezes a gente pensa duas vezes antes de sair de casa para ir para determinada aula que eu sei que vou largar de 10h20 da noite porque o professor faz chamada no fim da aula? Então, a gente se pergunta qual o protocolo de resposta pública para esse cenário? É uma pergunta que eu sempre faço uma vez que o Nina tem um gancho de impacto social e de ter uma vinculação, pelo menos nas cidades que a gente atua agora, com o governo local. Porque não é só pegar os dados, é ter uma resposta para as vítimas naquele momento. E aí o Nina vem para rastrear, padronizar, centralizar, agindo-se de acesso na mobilidade urbana. Como a Márcia falou, o Nina de fato nasceu como um aplicativo de mobilidade, mas a gente teve um problema com relação à aplicação e isso fez com que a gente pivotasse o projeto em janeiro desse ano. O Nina é incluído, ele é um código, ele é um SDK, um Software Development Kit acoplado a uma API, que é um Application Programming Interface. E a gente, resumindo, a gente pega todo esse código, insere dentro do aplicativo em forma de botão. e aí a mulher só precisa clicar no aplicativo e a gente identifica que ônibus ela está, porque a gente tem acesso a um banco de dados do aplicativo em questão que a gente está acoplado. Esse aqui são os números do Nina com os testes que a gente fez enquanto aplicativo dentro do campus da UFPE. Foi no semestre de 2017.2, aconteceu durante três meses e a gente teve o problema que quando chegou nas férias as estudantes desinstalaram o aplicativo. Mas, com relação aos dados mensurados, 86% das nossas usuárias sofreram ou presenciaram um assédio. 94,4% dela não prestaram queixa na delegacia. 80,1% não foram à delegacia por medo ou vergonha. 87,8% tentaram ajudar a vítima. A gente conseguiu identificar com esses testes que a maioria dos casos de assédio aconteciam não por superlotação. Isso a gente já sabia por causa das pesquisas. Mas a gente conseguiu comprovar que era justamente na área de desertas e, coincidentemente ou não, até comentei com a professora Márcia, elas aconteciam muito na área 2, na largada, que é a área de exatos. É a área que fica mais deserta no campus, é onde tem os lagos, o mato alto, as ruas são bem quebradas e é o ponto de ônibus. Ninguém vai para lá, é o último lugar. E aí, elas conseguiam identificar onde estava acontecendo o caso de assédio e tentavam sempre ajudar a vítima. 83,7% não conhecem nenhuma política pública para combater assédio em transporte. As que disseram que conheciam era justamente o vagão rosa. Só para saberem como acontece a dinâmica da Nina, quando a usuária clica, a gente identifica e manda um push notification, que é uma notificação para os usuários que estão no raio próximo. Por isso que a gente consegue acionar o que a gente chama de atores sociais próximos das vítimas. E esse mesmo dado é reportado para o nosso dashboard. Isso aí fica para a visão, no caso das cidades que a gente atua agora, que é Fortaleza e Natal, para as secretarias responsáveis. Aí a gente unindo atrás as áreas de calor, mapa de risco, linhas que ocorrem em maus de assédio, horário, e fica a critério da vítima dizer a classificação do crime que ela sofreu. Eu não sei se vocês tiveram acesso à pesquisa divulgada pela ONG Segurança Justicipais do México. Ela listou, acredito que em março desse ano, as 50 cidades mais violentas do mundo, as 50 cidades com áreas urbanas mais violentas do mundo. O Brasil tem 17 cidades nessa lista, 8 são capitais do Nordeste. E aí a gente escolheu Natal, Fortaleza e Recife para atuar, que estão classificadas nessa lista. Como é que o NINA funciona e como é que a gente opera? A gente funciona como um sensor de Smart Cities, que é a auditoria de Smart Cities. Então, é um produto, é um software, é um size, que a gente chama, que é um software as a service. É um serviço que é a análise de dados, o planejamento, as áreas de risco e a consultoria para empresas de transporte. Esse aqui foi eu apresentando o NINA lá no BRICS, na África do Sul, lá em Durban. Esse é um dos nossos apoiadores, a Toyota Mobility Foundation, o principal apoiador da gente nessa empreitada, a OWRI, o Estudo de Pesquisa de Cidades, a Red Bull, e esses são alguns dos prêmios que a gente participou. Eu não sei se vocês sabem, mas uma vez eu estava assistindo uma entrevista de Nina Simone e aí perguntaram para ela o que ela entendia como liberdade. e ela disse que liberdade para ela não ter medo. Por conta dessa resposta que ela deu, eu batizei o nome do projeto de Nina em homenagem a ela. E é isso, Cidades Seguras para as Mulheres são Cidades Seguras para todo mundo. Obrigada, pessoal. Perguntas? Eu sou a Milena, a gente já conversou bastante, mas durante a apresentação surgiu uma dúvida. Quais aplicativos que já estão recebendo esse botão? É o Potibus, apagando? É o Potibus em Natal e em Fortaleza é o meu ônibus Fortaleza. Em Recife, a gente está com uma questão política lá, tanto que a gente entrou com outras organizações da sociedade civil no Ministério Público porque o governo vetou que o Nina aperasse. Não tem, era um projeto, o CIMOP, que era o sistema que o Nina deveria ser implementado, era um projeto que foi comprado para a Copa do Mundo. Então, está com um orçamento super atrasado, foi um orçamento e o sistema que eles compraram foi de 40 milhões de empresa espanhola, a Etra, e aí eles alegam que não tem dinheiro para pagar, a Etra diz que por conta desse não pagamento não entrega, mas para você ter ideia, todos os consoles, que é o que interessa para o Nina para rastrear os ônibus, já estão instalados e eles funcionam. Então, pelo menos um terço da operação ele poderia liberar para a gente dizer para a população, vamos liberar, depois a gente entrega o restante, mas nem isso, eles simplesmente ignoram e eles assinaram o contrato com a gente. Qual era o argumento do governo do Estado por não facilitar a implementação do Nina? Para você ter ideia, se tem reuniões, eles assinaram um contrato com a gente quando a Toyota colocou dinheiro no projeto, eles assinaram, dizendo que iam colaborar para que houvesse a implementação do Nina, porque a gente tem dificuldades, a gente está tendo muita dificuldade em implementar em Fortaleza, porque é PPP, é parceria público-privada, então a empresa privada geralmente cria alguns entraves e aí o governo tem que estar perto justamente para facilitar para a gente, porque é de interesse deles os dados, mas o governo não se movimenta lá em Pernambuco. Aplicar esse software, por exemplo, em metrô e também em aplicativos de tipo táxi, Uber, esse tipo de coisa? É, o Nina justamente a gente pivotou ele para a SDK com esse intuito de que ele fosse neutro para a aplicação, não só em geolocalização aberta, mas em dó também, só que em dó, por exemplo, monitorar o assédio dentro de uma universidade implica instalações de hardware para que eu possa localizar, entendeu? E nos ônibus não, nos ônibus eu uso o banco de dados. É muito difícil o NineNine querer abrir para mim o banco de dados deles, porque isso vai acabar mexendo no modelo de negócio, ele pode ver isso como uma forma negativa, mas sim, é possível. Teria algum outro tipo de aplicativo que vocês pudessem desenvolver que fosse para monitorar dentro da universidade? Eu fiquei muito assustada, aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que eu estudei lá, era um lugar, na minha época, bem bucólico e atualmente está muito violento, já teve até suicídio de moças por causa de estupro. Sim, na verdade, o que acontece é se a instituição, por exemplo, qual o nome da universidade? Do Rio de Janeiro. Se ela tiver um aplicativo, a universidade tem um aplicativo, ela chama o NineNine e diz assim, eu quero o NineNine operando aqui dentro. A gente sai do NineNine e acontece o DK dentro do aplicativo e é, no caso, como é a localização indoor, dentro da universidade, a gente instala uns hardwarezinhos em algumas áreas para quando a mulher apertar, a gente identificar automaticamente onde ela está, naquele raio daquele hardware, entendeu? Mas isso sim, é possível. Só que o NineNine não é um aplicativo, o NineNine é um SDK, entendeu? Bom, primeiro, parabéns, eu adorei o aplicativo. Uma questão, uma sugestão talvez é que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez um aplicativo de táxi que meio que quebrou o 99 aqui no município e aí não é um modelo de negócio que eles não ganham dinheiro em cima disso, então talvez desse para botar a Unina lá para testar em um modelo assim de táxi, né? Infelizmente, sim, obrigada por esse toque, eu nem sabia desse aplicativo daqui do Rio, mas a gente esbarra, pelo menos agora, né? Eu, o Laís, os outros desenvolvedores, a gente está tudo na universidade, a gente está na graduação e aí esbarra muito nisso, assim, a gente conseguiu editar o da Toyota, a gente passou no outro ontem e a gente está conseguindo avançar com o sistema assim, de cidade em cidade. se eu tivesse capital para atuar em mais cidades, com certeza. Bem, vamos então agradecer. Obrigada. depois de um dia como esse, a gente, com tantas coisas, as atividades das meninas, a discussão sobre família, ter agências de fomento aqui, o que eu espero que cada um traga para si é muito esse networking, de ter visto e ter tentado fazer trocas, de estar ciente de que nós temos uma batalha contra, não contra, mas junto com a primeira mesa, que é a mesa dos financiadores para fazer uma mudança e que talvez a gente tenha que trabalhar no pequeno, que a nossa atividade, seja lá qual for, seja fazendo meninas, fazendo parent society ou fazendo Nina e a partir dessa pequena atividade, que é a nossa atividade, a gente começar a construção da grande mudança, que é uma mudança que foi pouco discutida aqui, foi pensada assim levemente, que é a gente mudar a régua, né, a gente vem tentando ganhar e vencer a batalha e alguns até conhecem para uma régua que foi montada para homens brancos sem filhos ou que não são participativos nos filhos, o que ficou mais no laboratório quando tem os filhos e a gente tem que ganhar na régua atual para poder mudar a régua e a minha experiência me diz que no caminho muitas de nós se perdem, ou seja, muitas vezes quando eu chego para conversar com essas pessoas que às vezes são mulheres e estão lá em cima, aparentemente elas esqueceram o trabalho que deu e toda essa questão da família, então também é nosso papel estar lembrando a todo tempo que é muito importante essa questão de família e conjugar isso com carreira. Para mim, isso é uma coisa muito clara porque eu penso assim, lá no século XIX, aquela mulher que não é a mulher que a Catemari está se referindo, porque a mulher que a Catemari sempre trabalhou, mas a mulher de classe média, a mulher elitizada, a mulher elitizada, ela não trabalhava no século XIX e os homens trabalhavam o quê? Oito, dez horas por dia e entrando no século XX, homens e mulheres estão trabalhando oito, dez horas por dia. Eu não consigo entender essa conta. Então, nessa nossa nova sociedade, que quando a gente conseguir atingir o poder, a gente não vai ter esquecido tudo, vai chegar lá, a gente vai ter que construir uma coisa em que carreira e família trabalhem juntos e que a gente compreenda que a diversidade, essa diversidade quer dizer que eu quero ter branco, negro, homem, mulher, quero ter pais, quero ter pessoas sem filhos, eu quero ter pessoas com filhos com desabilidades, porque eles também trazem uma outra história, uma outra diversidade, todos possam atuar. Essa, para mim, é a grande fotografia que cabe a nós construir aos pouquinhos, sem nunca esquecer que essa pequena tijolinha que cada um está colocando aqui é, sim, fundamental. Então, não pensem porque a gente não pode derrubar as grandes montanhas que algumas a gente correntemente no Brasil vai ter muita dificuldade de derrubar. Aquela pequena mudança, ter a nova licença maternidade, ter lá no látice escrito o ano em que tu tivesse o filho, o ano em que tu tivesse a filha, essas pequenas coisas, elas vão ser, ter um papel muito importante para a grande coisa. Amanhã, nós vamos estar aqui ouvindo jovens e, de novo, convido todos e todas para estar aqui presentes. Nós vamos ter relatos maravilhosos de jovens da Tuaz, que meio que arremata esses três dias que eu acho que estão sendo bastante intensos e interessantes para todos nós nessa construção latino-americana das Américas, dessa América nova que vai trazer para o mundo não só comida e água, como todo mundo diz, mas trazer comida e água e uma visão nova de construir o mundo.